olá pessoal tudo bem hoje eu vou trazer uma dica aqui no canal a respeito da exchange probit como você transferir dinheiro como você depositar dinheiro na probit aliás você não consegue depositar dinheiro fisicamente você vai vai depositar um cripto ativo uma moeda se transferir uma moeda para cá e transformar em usd para depois comprar suas criptomoedas a probit é uma ex-change bem conhecida não é muito grande mas é um ótimo ex-change para você tá comprando moedas bem baratas então veja aqui que eu não tenho nada de btt vou aqui pesquisar btt não tenho nada dela como btt está muito barato a taxa de transferência é muito muito barato então vou transferir btt para cá beleza então você clica em btt copiar depósito clique em copiar o endereço agora você vai lá no meu caso eu vou na nova dax outra exchange só que brasileira aí vou transferir btt para cá primeiro eu fiz um depósito de 100 reais na nova dax transferir da minha conta esses 100 reais eu vou comprar btt e aí eu cliquei aqui errado não é vender você vai clicar em comprar então vou voltar aqui clica na carteirinha procura o ativo que você quer comprar clica em cima e coloque negociar e agora comprar selecionar a barrinha para 100 por cento e dois cem reais e clique em comprar então deu dois mil cento e vinte btts então agora eu vou pegar esse dois mil cento e vinte btt e vou transferir lá para o bit que é um novo exchange é internacional então aqui eu vou clicar de novo no btt e vou clicar em saque e agora para fazer esses isso aqui você tem que habilitar o google authentication eu vou autenticar clicar e já já volto pronto depois de autenticar você vai repetir novo procedimento clicar em saque só copiar aqui novamente e o endereço e eu clique em saque e eu vou digitar o a quantidade de btts cara dois mil cento e vinte btts vou colar o endereço lembrando que é sempre bom você com é é sempre bom você conferir os quatro últimas letras com as quatro primeiras letras do seu endereço então a taxa 80 btt uma taxa bem e aí você clica em risória baratinha aí você clica o seu cpf você digita o seu cpf e digita o código do google authentication e aí e aí você clica em enviar código para ser meu você vai lá ser meu copia e clique em enviar confirmar agora e pronto você acabou de efetuar a transferência agora vejam que já caiu aqui na conta dois mil e quarenta btts que já foi dois mil cento e vinte se contando nos oitenta então então essa foi a dica de hoje como você transferir recursos para a exchange exchange probit então qualquer dúvida nos comentários valeu e até a próxima tchau tchau